Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Ninguém precisa saber Muito boa noite Estamos chegando aqui na Primer TV Pelo canal 15 da Oletv Pelas redes sociais E pelo site primertv.com.br Eu sou André Santos Estamos aqui no programa Faça Acontecer Hoje o nosso programa está super especial Você aí em casa já se deu conta Nós temos a presença aqui dele Jardel Antunes Ele que é também apresentador aqui na Primer TV Do programa Oficina da Música E temos também a presença de Dani de Bernardi Aí com o momento Viva Mais Tudo isso em meia hora de programa Agora preste atenção É mais simples do que você pensar Abra o seu coração E busque ser alguém que faça a diferença A vida é mais do que uma rede social É mais do que pagar boleto e ser normal É poder ser diferente e não fazer tudo igual Você tem mais de uma razão pra agradecer Tá na hora de fazer acontecer Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver Quero aproveitar agora no começo do programa Mandar aí um grande beijo à minha mãe Que esteve de aniversário semana passada Mãe, um beijo E também aqui o nosso abraço carinhoso ao Ricardo Henrique Que também esteve de aniversário Nosso fotógrafo aqui no programa Ricardo, fica aí o nosso abraço O nosso agradecimento também pela sua presença Sempre aqui no Faça Acontecer E agora então, Jardel Antunes Ninguém precisa saber Ninguém Boa noite, André Boa noite, gratidão Gratidão Toda minha, obrigado pelo convite E logo hoje Não é tão especial pra mim Pois é, né Estamos completando um ano do programa Oficina da Música Ainda não aqui, né Antes a gente fazia fora Mas hoje a gente Na verdade é amanhã Dia 11 de novembro A gente completa um ano De programa Oficina da Música E acabamos de assistir agora Oficina da Música Especial Pois é, o especial Tô direto agora aqui na TV Vamos direto Tá morando aqui Tô morando, tô morando aqui Tô morando Oficina da Música aqui na Primeira TV Há quanto tempo? Vamos pro terceiro mês Terceiro mês Terceiro mês Quarto mês Gente, o tempo boa Quarto mês Estamos indo pro quarto mês agora Que bom Sabe que antes nós tínhamos No nosso programa O toque musical Sim, sim E aí eu sempre pensava Poxa, falta um programa de música Assim que seja legal E a Oficina da Música Veio justamente Acredito que pra suprir isso Porque é bem bacana o programa Eu tenho acompanhado E tá de parabéns Porque realmente Obrigado Tô muito feliz Tô muito feliz Assim Tô realizado com esse projeto Algo que surgiu na pandemia Nós músicos Sabes, a gente parou tudo E eu tava numa situação bem Bem delicada mesmo Assim Quase com depressão Não diagnosticado Diagnóstico é uma coisa Que cabe aos médicos Mas eu Tinha dias que eu já não saía da cama Ficava na cama Sem vontade Sem vontade Nenhuma Porque Imagina André Assim, todos os meus casamentos Adiados Minhas aulas de técnica vocal Todas canceladas Todos os eventos Sem fazer nada Então não tinha nada Parou a vida Parou a vida E aí alguns amigos meus Me viram e viram naquela situação Grande Florianópolis Da região Isso que é o bacana Isso que é o bacana Favorece as pessoas aqui Regionais Sabe que as pessoas comentam sobre isso Cara, tem tantos músicos Que a gente não conhece Porque a grande mídia Acaba sempre focando em dois Três E fica nisso E a gente tá trazendo luz Tá dando luz Pra esses outros talentos incríveis São tão bons quanto esses Que estão sempre na mídia Mas que nunca tiveram oportunidade De aparecer Inclusive Vamos fazer esse intercâmbio De programas, né? Então Os músicos passando por lá Vindo pro Faça acontecer E me espécie Então já sai do meu programa É só descer ali Já cai aqui, ó Maravilha Não é? Jardel, eu tenho que confessar Ai meu Deus Que ao vivo Você cantando é muito melhor Do que vendo pela televisão É verdade É verdade Uma bela voz Tu sabe que todo mundo fala isso Sério Que ao vivo é uma coisa Por isso que eu não gosto Gravar as coisas Não, gosto Eu não gosto fazer acontecer Ali Vamos na pele Assim eu gosto Que a emoção Tem toda essa coisa Que a gente coloca No último bloco Nós vamos conversar um pouquinho Sobre sua carreira Nós vamos encerrar agora Esse bloco Então com música O que você faz de melhor Ah, então Tem uma música que eu amo Vamos lá então Tem essa música aqui Que eu acho que tu também gosta muito Pra mim É uma das músicas mais lindas Da música popular brasileira Tem uma nota E gosto Ah, é? Então assim ó Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe E só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Canta junto É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flor e ser uma luz Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Estrada eu vou Estrada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Canta junto Vai lá Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flor e ser uma luz Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz De ser feliz É preciso a esperança E cada ser feliz É preciso a esperança É preciso a esperança Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta no programa Faça Acontecer E agora nós temos aquele momento muito especial A Dani de Bernardi já está aqui nos estúdios E nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do momento Viva Mais A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite, eu sou a Dani de Bernardi Esse é o nosso momento Viva Mais E aqui nós falamos sobre envelhecimento ativo, a longevidade saudável E damos dicas para você envelhecer com mais saúde e qualidade de vida Esse é o nosso quarto programa Falando sobre o grande tema do cuidado do idoso Lembrando que eu já falei sobre o cuidador de idosos, as modalidades de assistência ao idoso No ambiente domiciliar, institucional e também no comunitário E hoje eu vou fazer o fechamento desse assunto Trazendo para vocês as novidades no mercado da moradia para idosos Que são as moradias compartilhadas às repúblicas e às vilas As repúblicas e as vilas nasceram da ideia de pessoas amigas que estavam envelhecendo Não tinham uma rede de apoio como filhos ou família E resolveram morar juntas com o objetivo de cuidar uns dos outros na sua velhice Nas repúblicas ou também chamadas de moradias compartilhadas Os idosos moram na mesma casa, compartilham o mesmo espaço físico e dividem tarefas e despesas Já nas vilas ou casas colaborativas ou ainda co-housing Os idosos moram cada um na sua casa, preservando a sua privacidade E eles compartilham uma área de convívio comum onde desenvolvem várias atividades Ali também eles tomam as decisões econômicas e administrativas Os idosos que moram em vilas costumam dizer que eles não moram em condomínios Eles moram em comunidades, eles formam tribos E o que as repúblicas e vilas têm em comum? Elas se destinam geralmente para idosos um pouco mais independentes e autônomos E que têm um grande objetivo, objetivo maior de promover a interação social desses idosos E sim, as moradias compartilhadas já são realidade, já são tendência de mercado Tanto que nos Estados Unidos, onde esse movimento é mais forte, mais antigo Já existem sites especializados em moradias compartilhadas para pessoas com mais de 60 anos E as repúblicas e vilas, elas hoje, elas não são mais exclusividade para idosos classe A ou B Nós já temos aí no nosso Brasilzão alguns exemplos desse tipo de moradia para idosos de baixa renda Eu trouxe aqui dois exemplos para compartilhar com vocês Em Santos, em São Paulo, a prefeitura já disponibiliza repúblicas para idosos de baixa renda Que ganham até dois salários mínimos Eles pagam um aluguel social Eles, em geral, menos de 150 reais Eles dividem água e luz E a prefeitura disponibiliza uma faxineira duas vezes por semana Na cidade de São Paulo, desde 2007, já existem vilas para idosos de baixa renda Onde esse idoso paga um aluguel social por uma kitnet E também tem direito a um espaço de convívio comum Onde eles podem interagir e socializar Bem, é muito importante que o idoso se reconheça no lugar onde ele vive O lugar onde ele mora é muito importante Porque é ali que está o espaço, a rotina, as lembranças e as memórias desse idoso E para que o idoso consiga morar o máximo de tempo possível aonde ele queira É muito importante que ele cuide da sua saúde Que ele controle as suas doenças E que ele tenha preservado a sua independência e autonomia Ou seja, a sua capacidade funcional E para que isso aconteça, é preciso que o idoso Ou qualquer outra pessoa que queira ter uma vida mais longeva E morar sozinho por mais tempo Precisa cuidar da sua alimentação Ter uma alimentação saudável e equilibrada Praticar atividade física ou exercícios físicos E ter também um dia a dia mais ativo Combatendo o comportamento sedentário É preciso cultivar e desenvolver a espiritualidade Também ser curioso, ter disposição Para estar aprendendo sempre coisas novas E desafiadoras ao longo da vida E por fim, é muito importante que esse idoso Construa sempre ao longo da vida e também na sua velhice Objetivos de vida Mesmo que eles sejam pequenos Porque são esses objetivos Que fazem a gente levantar da cama todos os dias Não é verdade? Eu vou ficando hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto Eu volto no próximo programa E a gente se vê lá E a gente se vê lá Dani, maravilha, hein? Já estou pensando onde eu vou morar Vamos morar juntos? Vamos Vamos fazer a nossa listinha Eu já tenho algumas pessoas que eu gostaria de morar junto Pronto, pode me incluir aí também Bom, vamos fazer uma tribo Exatamente Dani, próximo mês aqui de volta No programa Faz Acontecer Teremos aí então Nosso momento Viva Mais Especial de fim de ano, né? Sim, já, né André? Chegamos ao final de 2021 Com certeza Eu quero aproveitar e te convidar Para que a gente possa ver agora A capa do livro Educação e Terapias em Ação Técnicas e Relatos e Experiências Então estamos aí no pré-lançamento Você pode entrar em contato E adquirir o seu exemplar Já a partir de agora No próximo mês Então já estaremos entregando aí O exemplar do livro Educação e Terapias em Ação Os escritores estiveram aqui Às escritoras O mês passado Este mês também E foi bem bacana O nosso bate-papo Nós vamos agora A um rápido intervalo E na volta Teremos mais música Com ele Jardel Antunes Jardel Antunes E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto